Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar, agora 19 horas e 9 minutos do dia 30 de nove de 2020, acabou o trimestre, acabou o mês para a Bolsa de Valores e a gente entra na reta final do ano, logo logo tem temporada de balanço, temporada que muito me agrada, eu gosto de operar no desafio dos dados trimestrais. Se você gosta do nosso trabalho, compartilhe o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e vamos em frente, firmes na luta. Na descrição dos vídeos tem os ativos que a gente estudou naquele programa em específico, além do nosso site onde você pode assinar o Informe Cenário gratuitamente, tem o Seja Bem Vindo à Bolsa, que também está na descrição dos vídeos, é um treinamento com qualidade digital de sua imagem gravada e editada em estúdio, pode ser uma porta de entrada para quem está na Bolsa de Valores, uma possibilidade de começar com o pé direito, dar os primeiros passos com bom know-how. E tem também o nosso Facebook da Top Traders, o canal do Telegram gratuito, tem Telegram fechado, mas tem esse gratuito. E tem também o nosso Instagram, quando chegar a 5 mil, vou mostrar aqui o Instagram, quando a gente chegar a 5 mil seguidores, eu vou começar a fazer lives semanais que já tem até nome, o Voo da Águia. Então, por exemplo, o nosso Instagram, todos os dias a gente coloca conteúdo educacional, trazendo uma fábula, um conto, uma pequena parte de um romance ou simplesmente algo que possa remeter, por exemplo, ao desafio, é a minha interpretação de situações do cotidiano que podem fazer a diferença para você na Bolsa. Aí a minha equipe monta o texto, a arte sobe, quer dizer, é o meu sentimento, o meu pensamento com base em livros, filmes, aprendizado que eu tive no dia a dia, traduzido de forma simples, agradável, gostosa de ler e acompanhar. Ok? Então eu agradeço. A galera gosta muito, a minha equipe está de parabéns, artes muito bonitas, bonitas, aquilo que eu passo em áudio, eles fazem um copy, um texto fantástico, tudo gratuito, para ajudar o investidor, a pessoa física, na sua caminhada. Pô, siga a gente lá, né? Aí, chegando a 5 mil seguidores, eu farei as lives semanais, respondendo perguntas, falando de algum assunto pertinente. Pessoal, vamos começar aqui os estudos. As bolsas da Europa e a Bolsa de Xangai tem lá no Informe Cenário. Eu vou começar os estudos fazendo dois ativos. Primeiro, que uma pessoa me pediu no Instagram, que é Ether3, Eternite. Então, a Eternite, ela é uma grata surpresa, né? Primeiro que ela tem um bom volume. Por exemplo, hoje negociou 7 milhões, mas é um volume abaixo da média. Então, já tem uma liquidez que traz uma condição operacional muito confortável em relação à liquidez. Se é compra ou venda, se é para cima ou para baixo, é uma outra história. E nós temos, o que nós tivemos aqui, né? Que impulsionou... Estou atualizando aqui o gráfico. A gente teve na Eternite um louco invertido. Vou marcar aqui para vocês. Então, temos aqui um ombro. Cabeça. Ombro invertido. Eu uso muito figuras, né? Na minha metodologia. Com uma interpretação um pouco diferente, sim. Então, nós tivemos o ombro, cabeça e ombro invertido. Na minha interpretação, a neckline poderia ser considerada algo mais ou menos assim. Uma neckline, uma reta pescoço inclinada. E, tecnicamente, nós tivemos uma compra no rompimento dessa neckline. O que que acontece? Objetivo número 1, máxima do dia 21 de setembro é 5,97. Objetivo número 2, essa região de 6,23. E o objetivo número 3, 6,83. Eu costumo dividir os lotes. Veio no objetivo número 2? Veio. A gente marca aqui o 6,32. Eu estou mostrando uma estratégia operacional simples, sem estresse, tranquila, que deveria, para quem estava posicionado, ter sido aplicada. A partir do momento que, nesse dia 18 do 9, rompeu o 6,32, no dia seguinte não sustentou, lucro no bolso. Então, agora, ela pode fazer diversos movimentos. Eu trabalharia, se eu tivesse comprado com stop abaixo do dia anterior. Então, a partir de amanhã, o stop é 5,76. Eu colocaria 5,70 no intraday. E a gente tem, acho que é interessante marcar aqui o 5,97 também. E fechou abaixo. Então, o que eu faria em Eternite? Se tivesse ainda posicionado, stop no intraday, 1% abaixo da mínima do dia anterior. Esse 1% é 5,76. Então, 5,69, 5,70 seria um bom ponto. E o outro ativo, STBP3. O Walter Ferreira, que é um grande amigo, um aluno que está comigo há muitos anos. É um dos alunos mais longevos. Ele, o Leandro, Renato, Bruno, Marcos, Edgar. Estão comigo há muitos anos. 6, 7, 8 anos. E ele pediu, está aqui feito o Paulo Lopes também comigo há muito tempo. Marcos Fura, Edgar Altino, Renato Barreto, Bruno Sestocas. São alunos que estão comigo há muito tempo mesmo. E o Walter pediu, pediu uma ordem. Falei para ele, Walter, eu vou fazer hoje. Isso eu falei ontem. Mas eu confesso que eu anotei. Eu comecei a falar de um assunto. Não fiz, mas aqui está feito com muito, muito prazer o pedido do Walter. Então, no caso do ST da Santos Brasil, é uma ação, inclusive, que está no meu radar. Talvez ele tenha o ativo, algum amigo dele tenha. A grande questão é, o ativo, ele fez uma típica distribuição, né? Ficou um, dois, três meses de lado, praticamente. Aí ele mergulhou. Mergulhou puxado por esse gap. Lembra daquela minha teoria que sempre, quando o ativo começa a caminhar na direção do gap, está vendo esse gap aqui em amarelo? Ele acaba atraindo o preço como um imã, né? Ele atua como uma espécie de farol. O pico de volume sugere que a gente pode estar diante de uma exaustão. E três mínimas justapostas, né? Então, três e noventa e oito, três e noventa e seis, três e noventa e seis. Quem gosta de ir para o pau mesmo, é corajoso, pode ser um ponto de compra. Se perder essas mínimas que eu citei, a gente teria suporte em três. Com setenta e cinco, é um ativo que sim, ele está no meu radar. A Eternite já não, ela materializou o movimento, né? Então, a Santos Brasil, ela entra no time. Deixa eu ver como é que está a Show 3, faz tempo que eu não olho. A Show 3, ela parece que está... Tem até um gráfico parecido, né? Ela está praticamente há quatro meses, o movimento lateral, e tem um gap aberto aqui embaixo. É um ativo que, se ele mergulhar, ele me interessa. Nos patamares atuais, eu não compraria nem a pau. Então, a gente pode marcar esse suporte a 2,42. Então, veja que todas as estratégias, elas têm que ser... A perda da 2,42 traria o ativo para o gap, né? 2,10. Você tem que trabalhar com ativo de forma serena, né? Com embasamento técnico e tal. Esse setup foi, para quem trabalhou na venda, né? Está de parabéns. Foi exatamente aquilo que eu falo do topo mais baixo que o anterior. Aí tem o eixo, 2,65. Objetivo primário, 5,54. E 2,42, ela tocou ontem, né? Bateu 2,43. Foi a um centavo. Faz tempo que a gente não olha. Vamos dar uma olhada em o EBR3? A OEBR3, ela está em uma região também de congestão. Vamos atualizar este gráfico. O ativo perdeu volume nas últimas sessões, né? O que dizer sobre Oi? Acho que a gente pode traçar aqui uma reta. Uma LTB. E aqui uma LTA. Para o lado que for, é provável que ela faça um movimento mais forte. Ok? Então, está falado aí. Eternite, Santos Brasil, Show 3, Oi. E eu vou falar de mais dois ativos. VVR3. Eu fiz vários destaques no programa de ontem. Depois dei uma olhada lá. Via Varejo, na minha humilde opinião, né? Ela vai testar os 15,11. Agora tem um porém. Prestem atenção. Isso se o cenário continuar negativo como um todo. Ela pode estar no momento de acumulação. Então, o que eu penso? Se ela rompeu os 18,19, aí esse cenário de vir nos 15,11, eu acho que ele não se materializa. O 17,34 é o primeiro divisor de águas entre a compra e a venda do ativo. Perdeu volume também, mas ainda tem uma boa movimentação. Por exemplo, hoje, 882 milhões. E eu iria além aqui. A gente pode traçar uma linha de tendência de baixa, que foi falsamente rompida. E talvez o mercado volte a testá-la. porém, entretanto, todavia. O ponto mais baixo aqui é o 16,65. Perdeu o 16,65, 15,11 como alvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o 17,34. Aqui é o 16,65. E ele é um ponto cuja perda, na minha visão, projeta 15,11 como alvo. Talvez até no mesmo dia que perder ou no dia seguinte e tal. Perfeito? Então, vamos aos ativos fixos aqui na tela. DI1, F25, juros. O DI, ele teve uma sessão de queda. Fechou abaixo do 6,530. Se eu estivesse na compra, eu colocaria o meu lucro no bolso. Uma vez acima de 5,530, ele pode sim testar as máximas recentes. O IFNC briga na região desse fundo anterior. Teoricamente, nós temos aqui um aramia mulher grave em japonês. Vamos ver amanhã. Volume baixo. Estudando os bancos individualmente, a gente tem BBS3 fechando em alta, mas perto da mínima na região de 29,65. Fechou 3 centavos abaixo. Deixando um suspense aí no ar. Mínima e máxima inferiores a ontem. Este é um sinal de fraqueza. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Então, este é o meu estudo para a Banco do Brasil. E hoje, pessoal, meu palpite para Atlético Goianiense Corinthians, Corinthians 5, Atlético Goianiense 1. Um grande abraço para a galera de Goiânia que sempre me recebeu muito, 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 muito bem. Fiz vários amigos por lá, pessoas que eu tenho contato até hoje. Então, é a região da briga aqui em Bradesco, a 19,40. Temos um arame cross. Vamos ver se ele traz o preço até a média aqui, como é que vai ser amanhã. A perda da mínima de ontem, a 19,19, projeta assim, 18,40, apesar de parecer um ponto exagerado. E a gente tem Tube, a mesma situação gráfica, tentando consolidar um fundo duplo, ao mesmo tempo, a perda de 22,42, de fato, projetaria 21,26. O que seria, na minha opinião, um cenário ideal assim? O mercado dá mais uma porrada lá fora e aqui, aí no dia seguinte, dá mais uma porrada e uma compra no intraday, em vários ativos. É a minha ideia. Por exemplo, o que poderia levar a isso? Uma queda de uns 5, 6% no minério. De repente, o mercado começar a colocar o fator Joe Biden no preço. Essa história de segunda onda de Covid, eu acho que pode até ter, mas eu não entendo de verdade que vai ter um lockdown, porque lá para dezembro, janeiro, vai ter vacina. Isso a gente fala daqui dois ou três meses. Então, um lockdown capaz de quebrar a economia e coisas do gênero, eu particularmente não acredito. Então, está na região aqui tentando formar um fundo duplo. Agora, as eleições americanas, sim, eu acho que são um fator que a gente deve observar de perto. Talvez uma judicialização. O mercado acha que o Trump vai ganhar e vai ficar tudo bem. Ele não coloca o fator Joe Biden nesse problema de votar pelo correio no radar. Não está no preço. Então, é um driver que a gente tem que ficar muito atento. Temos que ficar muito atentos. Aqui, o Santander está resistindo na prancha do pirata. Fechou acima de 27,81. Se romper as máximas das últimas duas sessões, pode sim vir aqui nos 29. Aí, temos Ambev na tela. Ambev fechou cravada aqui na nessa linha. Bastante indefinida a situação. Ela deu uma venda boa depois de um repique. Agora, não tem exatamente uma definição. E a B3 SA3, eu até comentei quem vendeu aqui em cima era um bom ponto para zerar ontem. ela tem um arame apesar do movimento curto, o sinal é limitado. Perda de 53,63 trará na parte baixa. Ela pode testar novamente se a maior cenário estiver positivo, média de 21 e a parte alta aqui do nosso canal. Aí, temos o BOVA11, uma alta de 1,26. Tem o 89,76, 86,71 com suportes imediatos. Só que ela adentrou o território aqui do canal. Ah, professor, mas tem sombra superior. É, por isso que está bagunça. Então, uma situação bem complexa. Acima dos 92, a compra começa a ganhar espaço. É uma situação indefinida. Fez um bom movimento de queda agora que foi, na minha opinião, um movimento fácil de identificar. Tanto que nós estávamos vendidos, lançamos a desafio. Agora, o cenário fica complexo de novo, porque pode formar um fundo e explodir, só que tem sombra superior em duas sessões. Fechou levemente acima da linha aqui do canal e da banda de Bollinger. Quer dizer, a sombra, se fosse um candle conciso, né? Mas a sombra superior, ela traz uma situação de desconforto. E a partir de amanhã, eu olho o diário do X20 no dólar. A grande questão é, no intraday, houve um bom volume, mas uma situação absolutamente indefinida. Foi abaixo dos 5,609, só que voltou. O que eu poderia dizer no dólar? Pode ser alguma coisa que ajude aqui na leitura. A gente pode traçar algo mais ou menos assim no dólar, né? Então, haveria aqui uma linha que conecta os topos e uma linha que conecta os fundos. É um padrão, não é exatamente um canal, porque as retas não estão paralelas, mas é um filhote de canal com alargamento. Então, será que vai testar a parte superior? Aqui é possível, né? Aí eu já volto para o mini índice, vamos falar aqui um pouquinho dos nossos ativos internacionais. O petróleo, ele tem uma situação confusa, volátil, porque ao mesmo tempo que ele tinha perdido este fundo e a LTA, ele voltou. Então, continua aqui na região da bagunça. Acho que essa LTA não se aplica. O que eu entendo que nós temos aqui, na verdade, é uma espécie de canal ou alargamento. Então, há algo que a gente pode traçar dessa forma e a linha superior a gente traça desta maneira. Então, o que seria? Seria uma espécie de cunha. Se romper a linha superior é um padrão forte, mas, por exemplo, amanhã o cenário estiver nebuloso, é fatal que venha na parte de baixo entre amanhã e sexta-feira. aí eu entendo que eu já tinha traçado isso no petróleo Brent em Londres, um sinal muito forte hoje. Temos o Bitcoin aí na tela. Bitcoin, a gente tem a ideia de stop pela mínima do dia anterior. Hoje não estopou. A partir de amanhã, a base para stop é ou não a 10,658. Pode trabalhar com 10,650 redondo. Por volta de 18 horas, se estiver abaixo, estopa, se não segue com a posição. Nós temos aqui o BZQ, que é inversamente proporcional ao IBOV vezes 2. E pessoal, todo mundo que está me mandando e-mail, hoje eu devo ter respondido uns 30. Ficou faltando talvez uns 10 para responder. Eu vou responder. Quanto mais curto é o e-mail, mais rápido eu respondo. Como é um e-mail mais longo, aí eu tenho que parar e tal, mas eu vou responder. Ok? Então, respeitou a média de 5, eu acho que o viés ainda é autista. aí Europa, Reino Unido, DAX, PK aqui na França e China, vejam lá no informe cenário. aí nós temos a seguir o índice Nasdaq. Ele veio aqui no 11,245, fez máxima a 11,278 e ele sentiu a região. Isso daqui o mercado interpretou como uma figura simétrica, ela foi cumprida e apesar de ter fechado acima das médias, que é um fator que pesa para a compra uma seção positiva 0,74 e pesa a favor da venda, esse gap aberto é a sombra superior. Amanhã saberemos. Deixa eu ver como é que estão os futuros aqui no meu celular. futuros estão subindo, 0,48 do S&P, 0,46 do DAO e 0,52 do índice Nasdaq, que estão em alta os futuros nesse momento. Mas está muito volátil, virada de mês e virada de trimestre. Cumpriu também, isso daqui é uma figura simétrica, o alvo 12,244 foi a 11, na verdade a 11,244 foi a 11,278 cumpriu, então poderia sim descer para fechar esse gap. E nós temos o S&P. O S&P ele não cumpriu a simetria e fechou cravado aqui na linha superior deixando um sinal seria uma estrela cadente, então eis a questão. E o EWZ ETF brasileira negociada hoje o mercado muito volátil, fechamento de mestre é então EWZ acho que a gente pode traçar uma linha inferior aqui também ai ai softwares bom vamos estudar vamos ver se eu consigo traçar aqui na verdade estou tentando fazer um negócio o programa está parecendo o outro isso como é caro está fechado esses programas é por isso que eu tenho dois ou três tem que ter uma paciência de jó depois pesquisem lá a história da paciência de jó então o que o EWZ tem mesmo as variáveis para a gente trabalhar com a renda variável são muitas por isso que eu ensino olha por exemplo tem uma média aqui que eu nunca coloquei agora sim então o EWZ será que o programa colocou porque ele acha que eu quero usar brincadeira deixa eu traçar de forma mais milimétrica aqui a gente tem alguma coisa mais ou menos assim então teria uma uma espécie de alargamento também como a gente viu em outros ativos e está na parte baixa pode repicar e tudo mas acho que ainda tem algum espaço para cumprir do alargamento e temos um ponto chave na minha visão que é o 2808 fechou abaixo aí no pós-mercado aqui subiu um pouco mais a grande questão é que tem esse gap aqui aberto na verdade não está mais esse gap foi fechado então se o cenário pesar 26 e 21 que é a mínima do dia 29 de maio seria uma região pode sim ser testada aí temos o VIX aí na tela o VIX tem um oco ombro, cabeça a ombra que lá ele está no ponto mais baixo da figura 24 com 84 se perder realmente cai no vazio poderia ser um sinal de bolsas para cima e aí a gente vai ter o DXY que é o dólar contra uma cesta de moedas veio numa região de topo anterior e média de 21 se não reagir a partir de aqui essa LTA seria alvo e aí a gente vai ter o IBOV em dólares eu acho que a operação para quem vendeu foi encerrada o 17 e 100 era um alvo muito claro se perder essa região aqui só vai ter suporte nos fundos anteriores aqui na região de 15 460 aproximadamente daí para a gente finalizar IVVB11 que é o S&P Michel do S&P deu uma compra aqui rompeu uma LTB fez o pullback para quem estava atrasado deu uma segunda chance veio no alvo tem a relação com o dólar também vocês precisam ver isso por exemplo hoje então ela tem a relação também com o dólar não é só deixa eu ver se tem se essa é que é 1,79 não movimentação no mínimo curiosa aqui se a gente pegar porque o S&P subiu 0,83 aí ok tem o a queda do dólar mas estranho mas enfim deu compra aqui e veio no alvo é porque eu estou falando dia 30 do 9 para quem comprou aqui realizou nos 207 e aí a gente tem o mini índice o mini índice veio no 93 640 e fechou acima do 94 660 é uma movimentação perigosa para quem está vendido amanhã tem que ser um pregão de muita atenção ok respeitou 95 300 que é esse fundo nas últimas duas sessões e a média de 5 mas é um candle robusto com bom volume o mercado pode interpretar como uma pinça ou ele vai interpretar como uma simples correção na base dessa barra do dia 28 amanhã nós saberemos e aí no intraday a gente tem um cenário complexo porque eu vou explicar o mercado marcou fundo na o mercado marcou fundo vai abrir aí o cartezinho no 93 315 ele fez uma armadilha aqui que o mercado chama de trap ou rompimento falso aí ele veio rompeu o eixo do W e subiu ele não cumpriu o objetivo teve essa barra e ele ficou lutando contra a barra então assim nós temos uma ideia de oco invertido né aqui nós teríamos um ombro uma cabeça e um segundo e um segundo ombro então essa seria a figura altista no caso aí que pode trazer uma alta mais forte ao mercado só que por outro lado você concorda comigo que se houver a perda deste ponto aqui ó um 94 210 o mercado pode até abrir aqui amanhã de repente dependendo dos futuros americanos da Europa e tal ele teria alvo aqui embaixo no 93 140 porque seria uma região de bagunça que perde a base não tem suporte e aí a gente vai ter aquela ideia do topo mais baixo que o anterior então na e se a gente for além aqui no curtinho aqui tem até uma espécie de triângulo então amanhã promete a grande questão é foi subindo aqui no final com grande redução de volume então é o que eu disse amanhã promete ok pessoal então é isso deixa o celular vá lá no nosso instagram top traders underline tem na descrição dos vídeos deixa o like compartilhe hoje Corinthians e Atlético Goianiense Corinthians 5 Atlético Goianiense 1 e amanhã estaremos juntos porque juntos somos mais fortes que Deus abençoe o nosso trabalho a nossa família os nossos investimentos valeu